Como é bom a gente falar de mais um tópico do Pai Nosso, que foi o tema da novena solene, que está acontecendo desde o primeiro dia, que termina amanhã, a gente já está quase no finalzinho do Pai Nosso e é uma frase difícil nos dias de hoje. Exatamente, Casey. Essa rumaria tem sido realmente um momento muito forte. Fazer a reflexão da oração do Pai Nosso, uma oração que nós lemos muitas vezes de forma mecânica é provocador, é provocador porque todos nós somos tentados, a tentação é algo muito perto de nós e como Dom Geraldo falava, o próprio Jesus foi tentado, Jesus foi conduzido para o deserto e lá ele foi tentado. Foram três tentações, a tentação do ser, do ter e do poder e Dom Geraldo dizia mais uma, a tentação do não confiar, da falta de confiança no Pai Eterno. Então, que nós possamos de fato nesses dias de Romaria... Mas eu queria que o senhor explicasse, explica para a gente o que é o ser, o ter e o poder. De ser maior do que Deus, o grande pecado do homem é querer ocupar o lugar de Deus. Nós somos filhos, Deus é Pai, nós somos filhos. A tentação do ter, do ter coisa, do se apegar às coisas materiais e aí Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E a tentação do poder, o maligno apresentou para Jesus todos os reinos da terra e ele diz, tudo isso será teu. E aí Jesus diz, não, eu não quero nada disso, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino dos céus. Então, nós seres humanos também podemos ser tentados por essas três tentações e facilmente nos deixar seduzir. Por isso que o tema da Romaria desse ano, de fato, é uma grande súplica ao Pai Eterno. Pai, a voz, nossa oração, para que nós possamos, de fato, permanecer confiantes na força que o Pai Eterno nos dá para vencer as tentações, como nós vamos suplicar nessa noite. Pai, ajudai-nos a vencer as tentações, livrai-nos das tentações. Amém.